O ginásio Goiânia Arena ficou lotado de casais. Noivas que se prepararam com vestidos, acessórios, maquiagem que a ocasião exige. Para tudo se deu um jeito, até mesmo no frio. Foi o caso da Franciele, que não perdeu a elegância. A cerimônia está maravilhosa. O evento é um dos melhores eventos que eu já vi, já tive presente. E realmente está sendo impressionante, fantástico, maravilhoso e um sonho. O casamento comunitário, show cultural do Tribunal de Justiça de Goiás e Corregedoria Geral da Justiça do Estado reuniu mil casais. Vão regularizar a sua vida, vão ter a sua documentação, vão ter a segurança que o casamento traz para a família. A cerimônia coletiva foi marcada por muita emoção. Eu recebo a ti como meu cônjuge e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza. Para muitos pode ser apenas um papel, mas a certidão de casamento para esses casais significa muito. Meu sonho, né? A beija de noiva, nossa, o meu sonho. Foi mesmo uma noite de emoção. Mesmo entre mil, cada noiva se sentiu especial. Vieram meus filhos, meus amigos, minha irmã, meu cunhado, meus dois sobrinhos, vêm todos comigo. A condição é muito caro, casamento civil, né? Aí com esse casamento comunitário é uma bênção para nós. E afinal de contas, não é qualquer um que casa e tem uma festa com o show de Maiar e Maraíza. Nossa, é para poucos, viu? Muito, muito feliz mesmo. As cantoras doaram uma apresentação que fechou a noite sonhada por todos por muitos anos. Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade e ficou pra depois Quase nós dois... Ficou pela metade e ficou pra depois